Olá e bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de encerramento do nosso workshop Jornada do Adulto Fluente em Inglês. Uau, foi uma semana intensa. Nós viemos desde o aquecimento com a maratona de lives com Grey's Anatomy. Na segunda-feira começou o nosso workshop com a primeira videoaula em que eu falei sobre os seis maiores erros que vocês jamais devem cometer para chegar à fluência em inglês. Tivemos a live de aprofundamento na terça-feira. Tivemos a aula número dois do workshop na quarta-feira em que eu ensinei o método passo a passo para ouvir, entender, falar, ler e escrever em inglês. Em apenas seis meses, treinando cada habilidade por apenas 15 minutinhos. O tema da aula de hoje, desse encerramento, é como profissionais sem tempo chegam à fluência em seis meses. Porque esse é o perfil dos meus alunos. O perfil do meu aluno é aquele profissional que trabalha de 12 a 18 horas por dia. E sai de uma reunião, entra em outra. Tem filhos, está fazendo o pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado. É uma rotina muito intensa. Então, se não for um método flexível que atenda a essa demanda, você vai ser aquela pessoa que vai passar a vida inteira dizendo Minha agenda não permite que eu aprenda inglês. Minha agenda não permite que eu estude inglês. Eu preciso de inglês para o meu trabalho, mas por causa do meu trabalho, eu não chego à fluência em inglês. É pelo trabalho que nós estudamos em inglês e é por causa dele que nós vamos se enxergar à fluência. Então, na quarta-feira eu disponibilizei a aula dois com esse método flexível de como você vai treinar as habilidades mesmo quando você estiver fazendo alguma outra atividade do seu dia que permita que você faça um listening, que você treine a sua fala. E hoje nós vamos ver de forma aprofundada como fazer isso. Vou dar muitas técnicas de como você vai praticar a sua fala. E como o método Renata Valim resolve esse problema da falta de tempo, da falta de habilidade com a fala em inglês. Pessoas que às vezes têm um nível avançado em inglês por já ter estudado por anos, mas que na hora de falar travam. Dá bloqueio, dá branco, não sai nada. Ou até sai sabendo que está cometendo muitos erros gramaticais, erros de pronúncia, com insegurança, sabendo que a sua credibilidade profissional está em xeque, está sendo colocada ali a prova. E o inglês, pessoal, é o nosso cartão de visita. Você precisa não só falar inglês, mas falar inglês bem, com confiança, com naturalidade, como você fala o português. E esse foi o tema da live de aprofundamento de quinta-feira. Quem acompanhou a jornada? Digam aí pra mim, assistiram a aula 1, aula 2, aula 3, live de aprofundamento da terça-feira, live de aprofundamento da quinta-feira. Na sexta-feira foi ao ar a aula 3, em que nós vimos, na prática, uma aula completa do método Renata Valim, como que se adquire vocabulário, pronúncia e gramática de uma forma muito natural e intuitiva, assim como nós aprendemos o português quando éramos crianças. Porque esse é o caminho pra fluência. Você, em primeiro lugar, precisa estar em contato com o inglês de uma forma muito prática, de uma forma muito interessante. Porque senão você faz ali um dia ou dois e você acaba desistindo. Então, o objetivo é começar e não desistir. Até porque seis meses, pessoal, passa rápido. É uma doação que você faz pro inglês que vem um retorno muito rápido. E esse retorno vem aqui, ó. Vem no bolso. Porque quem fala inglês fluentemente ganha de 65% a 70% a mais no salário. Quem tem uma graduação, ensino superior. E quem tem cargo de diretor ganha até 90% a mais no salário. Então, nós não estamos falando de coisinha, nós estamos falando de uma diferença exorbitante que vale a pena cada segundo dedicado ao inglês. Então, é disso que nós vamos falar hoje. E eu vou compartilhar minha tela e logo mais nós vamos ter o sorteio. O sorteio de uma vaga pro Programa de Fluência para Adultos, Renata Valim. com o meu total acompanhamento. Eu mesma, euzinha, no WhatsApp, falando com vocês. Através de áudios, de textos, de mensagens, imagens. É um programa completo. E aí vão contando pra mim aqui um pouquinho das experiências de vocês. Tô vendo aqui, ó. Já fiz curso de inglês. Três, seis, não consigo falar, conversar. Dizem que é o melhor professor. Eu penso que eu fui o único que não aprendeu a conversar há três anos e meio fazendo gramática. Acabei recentemente. É que, pessoal, nós não aprendemos a falar com gramática. Não, definitivamente não. Eu quero que essa live de encerramento seja, assim, um divisor de águas. Que seja a cereja do bolo de toda a nossa jornada. Porque quando nós viemos há décadas, não vou dizer nem há anos, mas há décadas. Porque muitos dos meus alunos têm mais de 30, 40, 50 anos de idade. Ou até mais. Mais de 60. Já tive alunos de mais de 70 anos dentro do Programa de Fluência. E o que acontece é que nós temos crenças muito enraizadas na nossa cabeça. Isso que você acabou de me dizer aqui, Oséias, mostram muitas coisas que não são verdades. E que bom que não são, mas que é natural que você pense assim. Porque você já estudou durante muito tempo. Mesmo com os melhores professores, as melhores escolas do país ou do mundo. Mas não é isso que está em jogo. É a questão do método que leva em consideração a forma como o seu cérebro recebe a informação, assimila, acomoda, processa e expõe o inglês que você tem aqui dentro. O inglês está aí dentro. O que você estudou de forma impactante ficou. O que não foi de forma impactante, o seu cérebro descartou. Mas alguma coisa deve ter ficado. Você precisa agora de um método que vai fazer você falar inglês. Essa é a grande diferença do método Renata Valim, fale inglês em seis meses. Então, não aprendi, eu não consigo conversar. Três anos e meio fazendo gramática. Acabei recentemente. Está aí, você mesmo já falou o problema. Qual foi gramática? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela que vocês vão entender, na prática, o que eu estou falando. Deixa eu compartilhar aqui agora rapidamente. Present. Share screen. Ok. Então, pessoal, hoje na nossa live de encerramento, como profissionais sem tempo chegam à fluência em seis meses. É disso que eu estou falando. De fluência. Fluência é falar inglês, abrir a boca e falar. Fluência é entender quando um nativo fala inglês com o sotaque dele, do jeitinho dele. Na velocidade da fala, a velocidade tende a ser rápida naturalmente, porque é um meio de comunicação que foi feito para comunicar muito em pouco tempo. Então, isso é fluência. Como chegar à fluência mesmo sem ter tempo? Porque hoje ninguém tem tempo. Me diz quem tem tempo. Todo mundo trabalha, estuda, e tem filhos, e tem casa, e tem uma vida muito corrida. Então, esse é o objetivo dessa aula. Mostrar o caminho, a solução para esse problema. E, logo mais, sorteio de uma vaga, um presente de luxo, pessoal, porque ter acesso vitalício ao programa, ter meu acompanhamento de perto, todos os dias, por um ano, 365 dias. As matrículas vão abrir amanhã, às oito horas da manhã, e quem fizer a matrícula na primeira hora, entre as oito e as nove horas, vão ganhar dois presentes de luxo. Faz a matrícula no curso de inglês e ganha o programa de fluência em francês e espanhol também. Não é um cursinho bônus. São programas completos de fluência, com o meu suporte por um ano para cada curso. Nós vamos passar três anos juntos. Um ano com o inglês, um ano com o francês, um ano com o espanhol. Essa é a realidade do meu curso. É muito legal essa jornada, vendo os meus alunos se tornando poliglotas em pouco tempo. Então, é algo fenomenal. É uma oportunidade única que vocês não podem perder. Hoje, um sortudo ou uma sortuda que eu acredito muito no universo sábio que faz, vai ser merecedora ou merecedora dessa vaga para o programa de fluência em inglês. Ok? Mas quem não ganhar, também vai ganhar, porque vai ganhar os cursos de francês e espanhol amanhã na primeira hora. E tem bônus para matrículas realizadas no primeiro dia, que logo mais eu falo sobre isso, ok? Então, pessoal, como é que se profissionais sem tempo chegam à fluência em seis meses? Nós temos uma crença muito forte que é é impossível aprender inglês em pouco tempo. Eu sei que não é possível, porque eu já estudei inglês por muitos anos. É isso que eu ouço as pessoas falando. Já estudei inglês por muitos anos, já fiz aulas particulares por nove anos. Histórias assim, verdadeiras. Não estou criando da minha cabeça, não. Cinco, seis, sete, oito anos de cursos tradicionais e ainda não falo inglês. Eu não nasci a falar inglês. Inglês não é para mim. Eu sou muito ruim. E não tem nada de errado com você. Absolutamente nada. O errado é pensar que essa frase é verdadeira. Enquanto você pensar dessa forma, sua mente não está aberta para o novo. Você precisa ver para crer também. Então, por isso que durante todo o evento eu fui trazendo provas, vídeos, depoimentos dos meus alunos que chegaram à fluência em seis meses. Porque o nosso cérebro é assim, ele precisa ver para crer. Então, eu estou sempre, a todo momento, trazendo. Olha, pessoal, vejam essa história aqui. Isso existe, isso é real. O problema é que nem todo mundo conhece esse caminho ainda. Por isso eu creio, eu realizo, eu faço esse workshop de maneira online, gratuita, para atingir mais pessoas. Porque em pleno 2023, em não falar inglês, gente, isso é que é impossível. Isso sim é impossível. Você precisa falar inglês no seu trabalho, na sua carreira. Você precisa crescer como profissional. Ele vai muito a mais, vai muito além do profissional. E aquela realização que vem de dentro. É uma autoestima indescritível, pessoal. Que eu desejo isso para cada um de vocês. Porque quando eu cheguei na tão sonhada e impossível fluência, para mim era impossível. Eu entendo perfeitamente cada um de vocês. Eu entendo você que está aqui me ouvindo perfeitamente. Porque eu sou você. Eu fui você lá no passado. Eu sei exatamente cada milímetro dessa jornada, cada sentimento. Não falar inglês, né? Quando você quer falar e você não consegue, você precisa. É uma dor. É uma dor física. É uma dor emocional. Por que eu digo que é uma dor física e emocional? Porque você sente palpitação, tremores, suores frios, quando você precisa falar inglês numa apresentação, numa reunião, e você não se sente preparado para estar ali. É uma sensação horrível que ninguém deveria sentir. Se você precisa falar inglês na sua profissão, você precisa tomar uma ação já. Porque isso não se aplica mais. Não se aplica. Hoje, não se aplica mais. Antigamente, não tínhamos todos os recursos, os métodos, as técnicas. Não tínhamos a informação. A informação não chegava até nós. Se em algum lugar, algum professor tivesse o caminho para desenvolver a fala do aluno, o idioma chegar no cérebro da forma certa, não pelos olhos, não lendo, não escrevendo. Não é aqui pelo dedo, na ponta do dedo que chega a fluência, escrevendo. Não é aqui no olho, lendo. É por aqui. Entra por aqui para sair por aqui. Do jeito certo, com o estímulo certo. Eu já vou mostrar para vocês na prática como é esse estímulo. O que é pensar em inglês? Como que eu trago o inglês para a minha vida? Minha vida não tem termo na minha vida. Eu não gosto de levar a minha vida para o inglês. É o inglês que tem que ir adentrando na minha realidade. Na realidade, você já existe. O inglês também existe. É só juntar essas duas realidades. Quando você pensa que é impossível aprender inglês em pouco tempo, é porque você conhece histórias, ou a sua própria história de muitas tentativas frustradas. E elas são tão doídas e tão frustrantes que nada leva você a crer que isso é possível. Mas quanto tempo demora para ir de Porto Alegre a São Paulo? Eu estou em Porto Alegre nesse momento. Se eu quiser chegar em São Paulo, pessoal. Quanto tempo demora? Como essa pergunta e as analogias que eu vou trazer aqui para vocês ilustram que tempo é algo muito relativo. Porque se eu considerar ir a São Paulo de carro, esse tempo é um. Mas se eu estou considerando que eu vou ir de avião, esse tempo é outro. É o que levaria horas, um dia inteiro. Leva uma hora, uma hora e pouquinho. Então, tudo que define em quanto tempo você vai levar para falar inglês é o veículo que vai te levar até o seu destino da fluência. Esse destino, esse veículo precisa te levar ao seu destino. É lá que você quer chegar na fluência. Nesse caso, eu fiz uma comparação aqui com cidades, porque fica algo muito concreto, muito palpável. Agora, imagine lá no tempo da charrete, quando nem o carro existia ainda. Pensar em ir de Porto Alegre a São Paulo em uma hora. Isso seria possível? As pessoas iam dizer, não, isso é impossível. Nunca, ninguém, jamais chegará em São Paulo saindo de Porto Alegre em uma hora, em uma hora e pouco. Porque aquela era a realidade. A pessoa desconhecia outros meios. Depois, com o advento do carro, do ônibus, do caminhão. Ok, é possível. Agora, dá para chegar em um dia, em média, vamos dizer assim. E depois, o avião. Então, como que alguém vai imaginar que isso é possível? É pela tecnologia. E a tecnologia está aí, comprovando cada vez mais. Agora, nós temos ainda o advento da inteligência artificial, pessoal, para acelerar ainda mais. Eu digo seis meses, mas é de três a seis meses que os meus alunos chegam à fluência. E quanto tempo demora para construir uma casa? Por exemplo, de 200 metros quadrados. Depende. Quantos dias vão ser trabalhados na semana? Quantas horas vão ser trabalhadas por dia? Mas mais do que isso, quantas pessoas nós temos ali trabalhando na construção dessa obra? Mas mais do que isso, que tipo de casa é? Enfim, né? Para tudo, tempo é uma questão relativa dos meios de como nós vamos chegar no nosso objetivo final. Outro ponto, as habilidades. É curioso, porque eu leio, eu entendo, eu escrevo inglês. Eu sei muito de inglês, eu tenho muito vocabulário de inglês, mas eu não consigo falar. E aí tem dois tipos de pessoas. Eu entendo quando eu ouço, mas eu não falo, né? Eu leio, escrevo, entendo o inglês falado, mas eu não falo. E tem aquele que eu não entendo e não falo. É como se fosse surdo e mudo, né? As pessoas que são surdas não são mudas necessariamente. Mas, imagine, é aquela pessoa que não entende o inglês quando ouve, é como se ela fosse surda naquele idioma, né? Você lê, você escreve, mas você não ouve. Ou então, aquela pessoa que não fala inglês. É como se fosse muda. Eu entendo as pessoas falando, eu leio, escrevo, mas eu não falo. Tem um problema, imagine. Então, as habilidades devem ser trabalhadas. Todas elas. Você não pode esperar falar inglês sendo que você está treinando a leitura. Ou a escrita. Ou muita escuta. Você vê filmes, você vê séries. Muito filme, muita série. Geralmente com a legenda em inglês ali na tela. Aí você está mais lendo do que ouvindo de fato. Então, na academia, se você treinar membros superiores, sua mente, como vão ficar os seus membros inferiores? Você vai ver resultados nas suas pernas se você só treinar braços? Então, esse é o caminho, pessoal. Fica tudo muito claro quando a gente vê dessa forma. Membros superiores. Tem exercícios para os membros superiores? Membros inferiores tem os exercícios para os membros inferiores. Mas em inglês, nós vemos como uma coisa só. Em inglês. Ou eu sei, ou eu não sei. Ou eu falo, ou eu não falo. O inglês também é dividido em membros superiores e membros inferiores. Nós temos língua falada e língua escrita. E quando você treina a língua escrita, lendo, escrevendo, você não está desenvolvendo suas habilidades orais de entender e de falar. É simples assim. E qual é a diferença do método Renata Valim fala inglês em seis meses para os demais? Porque nós treinamos membros superiores e membros inferiores. E a fala, a escuta, é muito trabalhada. Porque meus alunos querem fluência. Muitos deles já leem inglês, já fizeram até doutorado, pós-doutorado, lendo artigos de 30 páginas em inglês. Eles entendem a língua, o código escrito, mas eles me procuram porque precisam da fluência e alcançam a fluência desejada. Por que vai ser treinado isso? Como que vai ser treinado isso? Ouvindo. Pouquinho. Todos os dias, mas com muito direcionamento para que não tenham habilidades defasadas. Porque o maior problema é isso. Você tem uma habilidade muito desenvolvida e a outra muito defasada, a ponto de não entender nada ou não entender quase nada. Ou só entender com as legendas. Ou eu não falo, falo muito pouco, falo muito devagar, falo tudo errado, gramática errada, pronúncia errada. Mas escrever e ler, eu me garanto, ok? Eu faço isso no meu dia a dia profissional. O objetivo é não ter habilidades defasadas. Você precisa de um método flexível e que não sonega informação. Porque outro problema de não aprender ou demorar muito tempo para aprender e só aprender a ler e escrever e não aprender a ouvir falar, é que você muitas vezes não tem acesso às informações. Sabe aquilo de que é mais... Present Perfect. Ah, Present Perfect, você vai ver só no ano que vem. Em alguns métodos, né? Seguam com o Present Perfect. Mas qualquer música, qualquer filme, e-mail, artigo, qualquer material que você pegar, vai estar lá o Present Perfect. Então, como que você vai aprender rápido? Se você tem uma informação sonegada? Impossível. Uma das minhas grandes diferenciais no meu método é não sonegar informações. E não importa para qual nível seja. Se o aluno esteja começando do absoluto zero, não estudou nunca inglês na vida, nem no tempo de escola. Estou começando agora. Uma página em branco. E tudo bem. Seis meses vai ter a informação que precisa, vai desenvolver as habilidades que precisa, e vai estar falando inglês. em seis meses, mesmo que não tenha tempo, seja um profissional que tenha uma vida corrida. São brechas entre uma atividade e outra que nós vamos colocando de treinos, de escuta, de leitura, de escuta, de fala. E é ali que a pessoa vai ganhando as informações de vocabulário, de pronúncia que precisa, e principalmente, feedback. Porque a pior coisa é você estar errando e achando que está acertando. nem saber que você está errando. Porque na nossa cabeça, nós estamos falando lindamente. Mas quando nós vamos abrir a boca e falar, não sai do jeito que a gente espera. Porque os músculos ainda não estão treinados, não estão preparados, ou não foram exercitados da forma suficiente. Então, método flexível, que não sonega a informação, é igual a resultados rápidos. Porque você tem todas as pecinhas do quebra-cabeça para conseguir montar uma frase para expressar o que você quer dizer, para você entender aquilo que você está ouvindo, independentemente da velocidade que esteja sendo dita. Então, método que traga os resultados rápidos, porque você não tem mais tempo a perder. Um método que pratica as suas quatro habilidades. Ouvir, falar, ler, escrever. Ouvir, falar, ler, escrever. Viram que o escrever veio lá por último? Mas quando nós entramos em uma sala de aula para aprender inglês, a primeira coisa que nós fazemos é pegar um caderno, abrir um livro, pegar uma caneta e escrever. Assim nós não vamos chegar à fluência. Vejam que não tem nada de errado com você, mas sim na forma como você foi ensinado a praticar. Eu passei por isso. passei por isso na pele, para eu estudar e pegar livros, cadernos, escrever, 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 memorizar, tentar decorar. Eu tenho que decorar isso aqui. Não é decorando que a fluência vem. A fluência, pessoal, faz parte de nós. Ela está aqui comigo agora. Não tem como tirar. Quando a gente decora algo, decora algo, por exemplo, para uma prova. passou a prova, passou a prova, o nosso cérebro já tem aquele sobreaviso, ok. Passou aquilo ali, ele sente um alívio, ok. Não vou precisar dessa informação para nada. E ele deleta, descarta. e aí você esquece aquilo que você decorou. Agora, a fluência é você. Sempre digo isso para os meus alunos. Ser fluente é algo que faz parte do seu ser. Eu falo que em uma roupa a gente pode tirar, anéis podemos tirar, mas a fluência não tem como tirar. Onde eu vou, onde eu estou, está aqui a minha fluência, em português, em inglês, em espanhol, em francês. Está aqui. Não tem como tirar. É algo que eu sei, é algo que eu compreendo, é algo que eu uso. Então, essa é a fluência que é a proposta do meu método. Todas as habilidades estão aí com você agora para usar na hora que você precisa. Aí, ou seja, são resultados visíveis. Você percebe isso muito claramente. porque você ouve e você entende. E a emoção é tão grande que você vai sentir um arrepio. Porque é como se fosse aquela pessoa que não escutava e, de repente, tem essa habilidade de entendimento. Aquela pessoa que não falava se sentia assim, numa camisa de força, preso, amarrado e, de repente, vem a libertação. Liberdade de expressão. Falar o que você pensa numa reunião. Ter várias formas de se comunicar com o cliente. ter persuasão, ter todas as... que na sua área você precisa para fechar um contrato, fechar um negócio. Enfim, você tem como usar empatia, você tem como usar várias questões que só o domínio pleno da língua vão permitir que você tenha rapor com aquela pessoa. Uma das técnicas que nós usamos muito no método Renata Valim é brainstorm. brainstorm. Brainstorm é tempestade de ideias, né? Chuva de ideias em que nós fazemos brainstorm sobre diferentes tópicos. Então, por isso que os alunos têm amplo domínio e conhecimento de diferentes assuntos. Brainstorm para negócios ou para reuniões ou para viagens. Brainstorm no trabalho ou em casa, na academia, vocabulários, frases, expressões úteis são mais utilizadas que vocês precisam saber. que consiste em muitas vezes você simplesmente olhar para os objetos à sua volta e perguntar What's this? What's this? O que é isso? Oh, it's a glass of water. É um copo d'água. Ou então What's this? It's a USB flash drive. É um pendrive. A USB flash drive. Sabiam que em inglês eles não chamam o pendrive de pendrive? É USB flash drive ou simplesmente a flash drive. E no plural What are these? What are these? They are pens. Pens. Então, sabe aquela coisa de livro que a gente aprende isso? What's this? What are these? E é só tudo com imagens e fotos que estão no livro? Não. Você até precisa saber dos objetos que estão à sua volta. Daquilo que você realmente usa. Daquilo que quando você vai numa viagem e você precisa pedir uma toalha na recepção e como que fala a toalha? E como que fala a torneira? Estou com um problema de vazamento da torneira no quarto do hotel. Como que fala um edredom? Preciso de um edredom esfriando para não passar frio a noite inteira. Então, é disso que eu estou falando. Vocabulário útil. Se você está no seu trabalho e você começar a se questionar. Perguntas são a chave para a fluência. A melhor forma de estimular o seu cérebro. E isso o método Renata Valim tem de sobra. nos desafios das semanas em que os alunos em 70 dias destravam a sua fala porque eles são estimulados todos os dias com perguntas muito pertinentes da sua vida pessoal, profissional, do dia a dia, da carreira. E ali eles vão aprendendo e vão se desenvolvendo e vão praticando, ouvindo e falando. Então, você perguntar o que é isso? Isso é um relatório. Como que eu falo relatório em inglês? Report. A pauta da reunião. Agenda. A ata da reunião. The minutes. E você começa a se apropriar daquilo ali e começa a fazer parte do seu ser. E como você pode praticar tempos verbais, frases. As pessoas têm muitas dificuldades com tempos verbais. Meu Deus, eu confundo, eu não sei os verbos. porque simplesmente você não exercita. Se você se perguntasse What do I do every day at work? What do I do every day at home? O que eu faço todos os dias no trabalho? Você saberia responder? Com verbos, ações ali conjugados no presente, numa frase bonitinha com início, meio e fim, sujeito, verbo, complemento. What do I do every day at work? O que eu faço todos os dias no trabalho? What do I do every day at home? O que eu faço todos os dias em casa? Vejam porque eu sempre gosto de separar esses contextos. Porque não é o que eu faço todos os dias. Aí você fica alienado. Todos os dias eu tomo banho, eu escovo os dentes, eu como, eu durmo e não sai do básico quando você fica treinando o inglês de livro. Quando você pensa o que eu faço todos os dias no meu trabalho? Eu participo de reuniões, eu atendo clientes, eu falo com fornecedores, escrevo relatórios, respondo e-mails. O seu universo expande e você começa a usar o inglês na sua vida real. Você aprende aquilo que é relevante. Ai, passado, é muito difícil, tem os verbos irregulares, tem os verbos regulares e eu nunca sei quando usar cada um e o futuro, meu Deus. Se você todos os dias se perguntasse o que eu fiz ontem, o que eu farei amanhã, com duas perguntas, você todos os dias pratica o passado e o futuro, por exemplo. O meu método se baseia em perguntas diárias para os alunos com áudio nativo e uma pergunta pertinente para dentro do seu contexto de um adulto. quando você simplesmente responde uma pergunta, você está estimulando o seu cérebro, está puxando aquelas informações em inglês, você está trazendo um repertório que está aí dentro, buscando organizar. No começo, é como eu falei na live de quinta-feira, é um carro andando devagar numa estrada cheia de pedregulhos, mas logo mais a estrada fica boa e você vai ganhar agilidade nesse pensamento. Né? Did. passado aqui, will, futuro, e você vai praticando. Mais alguns exemplos na prática. What am I doing now? O que eu estou fazendo agora? What are you doing now? Se você faz uma frase com esse tempo verbal, você está praticando presente. What I was doing two hours ago? O que eu estava fazendo duas horas atrás? What will I be doing two hours from now? O que eu estarei fazendo aqui há duas horas? Vejam, com perguntas simples, você fala inglês em pouco tempo, mesmo sendo um profissional sem tempo. São perguntas claras, objetivas, diretas, que você aprende a responder de forma dinâmica, tendo o domínio do vocabulário através da técnica de brainstorm que nós fazemos. Então, você tem planning and retrospective, planejamento e retrospectiva. Você planeja o seu dia de amanhã. Só que, na prática, a vida não é perfeita. Acontecem vários imprevistos. depois do planejamento, fazer a retrospectiva do seu dia contando tudo no passado o que aconteceu, o planning e planejamento, o que vai acontecer no futuro, amanhã. Retrospective, o que aconteceu ontem, o que aconteceu dentro do esperado, dentro dos conformes e o que aconteceu que não estava previsto. Tudo é feito de plans, planos e setbacks. Os imprevistos, setbacks. Então, é tudo muito prático. É a vida do aluno na vida real em inglês. E, por exemplo, prática de listening, a pergunta, desenvolver essa habilidade de escuta com materiais autênticos. Muitas cenas de filmes, de séries, em que os alunos escutam a pronúncia nativa sem ler. Então, vejam, nós temos uma pergunta, além de cenas inteiras de filmes e séries que nós exploramos no meu método para saber como falar inglês nas mais variadas situações, a parte da fala é estímulo. Estímulo, 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 estímulo. Diariamente, um pouquinho, uma pergunta por dia, e você chega à fluência, pessoal, em seis meses, mesmo que você não tenha tempo, isso aqui você faz assim, ó, você ouve isso aqui em questão de cinco segundos. Três, dois a três segundos, na verdade. Mas considerando que você vai ouvir umas duas, três vezes e aí você estimulou o seu ouvido. Entendi? Não entendi? Não importa. No final, todos os alunos vão entender. Porque vai estar lá por escrito somente num segundo momento. o que você estará fazendo? O que você estará fazendo? O que você estará fazendo? Dois horas daqui a duas horas. Então, vocês entendem que o processo de fluência é estímulo, é prática. Mesmo com pouco tempo, você consegue praticar o seu pensamento em inglês, o seu falar em inglês, o seu ouvir em inglês da forma certa e direcionada. Então, nós vamos fazer o sorteio e antes vou fazer uma breve apresentação do programa de fluência. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma breve... Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento porque está aparecendo ali no cantinho. Nós vamos fazer o sorteio de uma vaga, uma bolsa integral para o meu curso completo de inglês Renata Valim do zero a fluência em seis meses. É um programa de fluência para adultos, né? Com o meu total acompanhamento. Para vocês saberem tudo que vocês vão receber ao entrar nesse programa, a pessoa que for sorteada já vai receber o seu acesso, já vai começar a fazer o curso, já vai ter o meu suporte pelo WhatsApp a partir do momento que sair o sorteio, ok? Olha o psicólogo Sérgio Cota, o meu aluno que está por aqui, a Mirene também. Método maravilhoso, equipe de profissionais comprometidos com aprendizado dos alunos. The best! Thank you so very much! Thank you! Muito obrigada por estar aqui, o seu feedback muito importante. Porque hoje em dia as pessoas não acreditam que isso seja capaz. Alguém vai de fato estar ali sábado, domingo, feriado para te assessorar no inglês? Sim. E essa pessoa, você está olhando para ela agora. Isso existe, isso é real. Então, eu vou mostrar essa breve apresentação para nós fazermos o sorteio. Pessoal, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês a partir de agora. agora. Present, share screen. E aí, terminando a apresentação, já vamos para o sorteio. Fiquem aí, porque tem que estar ao vivo, aqui, interagindo. Já certifiquem-se de que vocês estão logados no YouTube, na conta do Google, do Gmail, para vocês conseguirem comentar aqui no chat, porque na hora que sair ali o nome de vocês, o e-mail de vocês, precisa mostrar que vocês estão aqui presentes. Só eu, it's me. Ok? Então, façam o login aí no Google, no YouTube, já deixem um comentário aqui para ter certeza que está funcionando tudo certo com o comentário de vocês. E vamos lá, vamos lá, porque mais perto do que nunca. Compartilhando o áudio. Tela cheia, ok. Eu sou a professora Renata Valim e nesse vídeo eu vou explicar exatamente como você faz para se inscrever para que eu possa te assessorar de perto para você falar inglês em seis meses assim como os meus alunos. Meu nome é Jussimari, eu sou 49 anos e estou aqui para te dizer que você está no lugar correto. Seu meses atrás, eu não podia dizer nada em inglês, mas hoje eu posso. Eu já estudiado inglês há muito tempo e nos últimos seis meses eu aprendi mais do que eu aprendi na minha vida. Eu completei step-by-step as seguidas recomendações e em dois meses eu comecei a ouvir e a ouvir algumas letras que eu gostei. Hoje eu vejo TV shows, TV series e filmes. em inglês áudio eu também me contato no telefone e no chat sem precisar de tradução. Eu decidi aplicar à universidades e eu recebi essa oferta da Universidade e eu não só estudava em América mas também na China. Hoje eu estou estudando inglês há apenas quatro meses e eu não posso entender a pronúncia e eu não posso comunicar em inglês. Isso é maravilhoso. Depois de dois meses eu consegui ler artigos em uma língua técnica e agora eu posso assistir TV series movies interviews podcasts sem nenhum subtitulo. Hoje eu posso pensar em inglês. Hoje eu me sinto muito mais confiável em falar em inglês. Eu posso ir para meetups falar com as pessoas em inglês. Eu preciso usar a língua inglesa todo o tempo na minha vida profissional e na minha vida privada. todos esses alunos trabalham fazem faculdade mestrado ou doutorado viajam tem filhos enfim tem agenda cheia e o que aconteceu com eles é que eles começaram a estudar e a praticar da forma certa da mesma forma que os poliglotas fazem para aprender a falar várias línguas em pouco tempo conforme eu mostrei no evento que eu realizei na semana passada o workshop Jornada do Adulto Fluente em inglês em que eu publiquei uma série de videoaulas sobre aprendizado de inglês de uma forma muito simples prática e extremamente eficiente inclusive eu contei a minha história com o inglês eu tinha muita dificuldade para falar e entender porque eu tinha aulas particulares só uma vez por semana e apenas com livros mas quando eu comecei a praticar da forma certa eu consegui chegar a fluência em inglês e até mesmo em espanhol e francês em pouco tempo então não se engane achando que não é capaz porque qualquer um é capaz no final do workshop eu falei que abriria algumas vagas para o meu grupo fechado de fluência em inglês com o meu total acompanhamento e com todos os materiais de estudos elaborados por mim mesma utilizando somente materiais autênticos e interessantes e desde a semana passada eu venho recebendo muitos e-mails e mensagens de várias pessoas interessadas em uma vaga realmente tem muitas pessoas querendo fazer parte do meu grupo de alunos mas infelizmente não tem vaga para todos porque eu acompanho cada aluno de perto e para eu conseguir fazer isso eu tenho que ter um número bem limitado de vagas sem contar que eu também tenho turmas de francês e espanhol em andamento então o número de vagas é muito reduzido mesmo se você quer falar inglês em seis meses continua assistindo esse vídeo porque hoje eu vou mostrar a rota que você vai seguir dentro do programa para ter esse resultado assim que você fizer a sua matrícula eu vou estar à sua disposição para ajudar sempre que você precisar o programa completo de fluência para adultos contempla aulas de conversação personalizadas e direcionadas para levar a fluência com foco na comunicação dinâmica para ser capaz de entender e responder de forma imediata sem gaguejar sem travar e sem dar branco porque isso é fluência você vai ter acesso vitalício a plataforma onde ficam as aulas que é o portal do aluno então o curso vai ser seu para sempre para ver e rever as aulas sempre que você quiser nesse programa você vai ter aulas de conversação e encontros online ao vivo em grupo para praticar a fala de acordo com o seu nível assim cada aluno pode se desenvolver o mais rápido possível sem que os alunos que estão no nível mais adiantado se sintam estagnados pelos alunos iniciantes e sem que os alunos iniciantes se sintam perdidos por causa dos alunos que estão mais adiantados os encontros de conversação são em formato de videoconferência com áudio vídeo e chat e você pode acessar tanto pelo celular quanto pelo computador esses encontros de conversação tem 40 minutos de duração e acontecem toda semana em dia e horário conforme a disponibilidade dos alunos ao fazer a sua inscrição você vai receber no seu e-mail os dados de acesso e a ficha cadastral do aluno em que você vai preencher os dias e horários que são melhores para você participar das aulas ao vivo caso você tenha algum compromisso no dia da aula ao vivo não se preocupe porque o curso é online e nenhum aluno perde nada todas as aulas ficam gravadas e disponíveis no portal do aluno então você pode assistir depois tirar suas dúvidas comigo e enviar as tarefas solicitadas conforme as orientações passadas na aula assim todos os alunos praticam e recebem o meu feedback além disso cada aluno vai ter uma consultoria personalizada para planejamento e organização da rotina de estudos e uma aula de conversação individual comigo a cada quatro lições ou seja uma por mês totalizando seis encontros individuais de 40 minutos para praticar a fala escolhendo o melhor dia e o melhor horário para você independentemente se você mora em outro país e esteja num fuso horário diferente você pode usar essas aulas individuais para praticar o que você aprendeu no curso ou para praticar qualquer outro assunto que você precise como situações de viagem se tiver com uma viagem marcada ou para se preparar melhor para algum trabalho ou palestra que você tenha que apresentar no seu trabalho ou na universidade quanto tempo você tem cada dia para se dedicar para a língua inglesa de viagem sobre uma hora ou duas horas oh é muito bom eu tenho que tomar um bus para esperar para o bus e como é que tem demora muito para ser mais direto e objetiva porque o inglês é muito objetivo direto since last week since last week ok ok e já está incluindo desde a semana passada né since last week a semana passada e esta também since last week ok Renata uma coisa que eu aprendi no teu curso no primeiro módulo e eu nunca tinha aprendido na minha vida inteira que eu falei gente eu não estou acreditando nisso aprendi no primeiro módulo uma coisa que eu eu passei a vida inteira sem saber eu falei não não estou acreditando nisso não estou acreditando quando ele fala assim things have changed eu falei tá as coisas mudaram no passado com have ok aí você dá aquela aula e explica a diferença entre passado com have e passado com ed simples e eu vou te falar que quem começa do zero já começa certo assim nossa está ganhando léguas de distância de quem começou errado como eu e quem começou errado como eu está travado com os pés eu digo assim concretado no chão às vezes e muitas coisas que não conseguem sair porque está ali enraizado no errado né então se você precisa de uma ajuda mais de perto esse programa esse programa é pra você nas aulas de conversação você vai aprender a responder as perguntas em uma entrevista de emprego falar sobre datas comemorativas sobre filmes e programas de tv apresentar e descrever pessoas lugares e eventos falar sobre o clima sobre a sua rotina diária contar sobre suas férias sobre suas viagens fazer compras comparar produtos e preços fazer reclamações de produtos que você comprou e vieram com defeito fazer convites pra sair aceitar e recusar convites pedir informações e dar direções expressar opiniões e preferências sobre músicas filmes esportes roupas alimentos falar sobre a sua infância e experiências passadas falar sobre seus sonhos planos e projetos pro futuro falar sobre medos situações hipotéticas e arrependimentos vai aprender e usar follow up questions que são perguntas que a gente pode fazer pra interagir ativamente com o nosso interlocutor numa conversação vai aprender expressões usuais da oralidade provérbios gírias expressões idiomáticas phrasal verbs verb patterns que são os padrões verbais e saber quando tem que usar o verbo com o to ou com o ing também vai aprender a falar sobre notícias da atualidade fazer pedidos em restaurantes fazer e receber ligações telefônicas ter uma consulta médica falar sobre doenças e sintomas porque isso pode ser muito útil nas suas viagens o curso tem duas etapas na primeira você vai se familiarizar com os nativos falando em velocidade natural e vai desenvolver progressivamente as quatro habilidades ouvir, falar, ler e escrever com muito foco no aprimoramento da escuta e da pronúncia nessa fase você vai adquirir muito vocabulário frases e domínio de estruturas do inglês na segunda etapa o seu inglês vai decolar porque paralelamente ao aprimoramento das quatro habilidades você vai aplicar técnicas trago sal seus ouvidos e entender o inglês falado sem depender de legendas e vai fazer leitura de textos avançados aqui você vai conhecer vocabulário expressões e estruturas complexas do idioma desde a primeira etapa você estará exposto ao inglês da vida real aprendendo estruturas simples e avançadas ao mesmo tempo seguindo a forma natural de aprendizagem é por isso que o método é extremamente eficiente na segunda etapa você terá uma ótima compreensão do idioma já conseguindo interagir em inglês nas suas viagens e vai estar apto a consumir qualquer conteúdo do seu interesse tendo muita autonomia nos estudos conseguindo entender definições e explicações em inglês e sendo capaz de realizar leitura de livros originais no idioma o curso é entregue totalmente online através de 24 módulos semanais no portal do aluno com videoaulas gravadas e ao vivo arquivos em pdf e áudios mp3 para download toda semana é liberado um novo módulo tudo isso é excelente porque você pode estudar onde estiver nos melhores horários para você adaptando o curso a sua rotina e não a sua vida ao curso os alunos participam do grupo fechado no whatsapp onde você poderá enviar as suas tarefas tirar todas as suas dúvidas comigo e poder trocar ideias com os colegas esse é o curso online mais presencial que existe porque eu estou presente com os alunos 24 horas por dia no grupo auxiliando sempre que precisam durante todo o curso você vai ter o meu total acompanhamento receberá todos os materiais e será orientado sobre cada passo a seguir esse não é um curso em que você se matricula e depois tem que se virar sozinho com os materiais porque o professor simplesmente desaparece todos os dias eu vou estar acompanhando a turma respondendo as dúvidas motivando e incentivando essa é uma oportunidade única para você estudar inglês diretamente com uma professora especialista no ensino de língua inglesa você pode fazer todo o curso pelo celular computador ou tablet e ao final do curso você vai receber o seu certificado de conclusão essa oportunidade vai estar disponível apenas durante essa semana para que na semana que vem eu já possa organizar a minha agenda conforme a disponibilidade dos alunos que entrarem nesse programa agora que você já sabe como o curso funciona eu vou dizer o que você precisa para fazer parte desse grupo fechado com acesso ao programa completo de fluência para adultos para você conseguir acompanhar as aulas você só precisa de dedicação eu estou comprometida em transformar a sua vida através do inglês mas isso só é possível se você também tiver comprometido você vai precisar assistir a todas as aulas fazer tudo que for solicitado e colocar em prática tudo que eu orientar fazendo isso eu garanto que você vai aprender a falar inglês em seis meses com aproximadamente uma hora de estudo diário mas não se preocupe porque você não precisa ter uma hora livre para fazer isso todos os dias você vai encaixar cinco, dez, quinze minutos de inglês ao longo do seu dia durante os momentos improdutivos ou enquanto você realiza outras atividades como as tarefas domésticas ou uma atividade física ou enquanto você está no trânsito para fazer o curso você não precisa ter nenhum dom não importa a sua idade e mesmo que você ainda não saiba nada esse curso também é para você quem aprende inglês não é quem é mais inteligente nem quem é mais jovem é quem está mais comprometido com a sua própria transformação eu acredito tanto nessa metodologia que se você fizer tudo certinho seguindo todas as orientações eu garanto cem por cento que você vai aprender inglês é por isso que eu vou te dar duas garantias a primeira é uma garantia uma garantia incondicional de sete dias se você se matricular no curso e a qualquer momento dentro de sete dias por qualquer motivo você quiser ou precisar cancelar o curso é só enviar um e-mail e eu devolvo imediatamente todo o seu dinheiro e o mais importante sem te fazer nenhuma pergunta e a segunda é ainda melhor uma garantia condicional de seis meses se você assistir a todas as aulas e fizer tudo que eu orientar e não aprender inglês eu devolvo todo o seu dinheiro e te dou mais mil reais do meu próprio bolso para compensar o tempo que você dedicou ao curso eu faço isso porque tenho certeza que as pessoas que fazem o meu curso estão comprometidas a falar inglês e porque tenho total confiança no meu método e garanto que é simplesmente impossível não aprender mas claro se seguir todas as orientações e eu preparei alguns bônus que vão ajudar muito o seu desenvolvimento no inglês bônus número 1 como a vida dos adultos pode sofrer alterações a qualquer momento por mudanças imprevisíveis na vida pessoal profissional ou acadêmica para você ter tranquilidade e a certeza de que vai conseguir concluir o curso mesmo se surgir algum imprevisto eu vou te dar seis meses a mais de suporte para tirar dúvidas e enviar as tarefas do curso e você poder fazer no seu ritmo com direito a feedback ou seja ao todo você vai ter 12 meses para finalizar o curso quando o curso termina os alunos podem renovar o tempo de suporte por mais seis meses no valor de 697 reais mas você já vai ter um ano de assessoria sem precisar pagar nada mais por isso bônus número 2 entrando no programa você tem direito a 24 encontros de conversação em grupo mas depois que o curso terminar você vai precisar continuar praticando para o seu inglês não enferrujar então fazendo a sua matrícula agora você vai ganhar 24 aulas a mais de bônus totalizando 48 encontros ao vivo para treinar a sua fala ou seja você vai ter aulas de conversação por um ano essas 24 aulas custariam 1297 reais mas você não vai precisar pagar nada mais por isso porque eu vou te dar de presente bônus número 3 se você pretende fazer concursos provas de proficiência cursos de pós-graduação mestrado ou doutorado você vai precisar ler e escrever textos formais técnicos e acadêmicos em inglês como textos argumentativos projetos artigos científicos monografia dissertação de mestrado ou tese de doutorado por isso você também vai ganhar o curso de aprimoramento da leitura e da escrita em língua inglesa para você aprender a interpretar e a redigir diferentes tipos de textos formais em inglês conhecer as estruturas usuais da escrita e o uso correto de preposições conjunções advérbios etc saber o inglês formal e acadêmico fez toda a diferença quando eu tive que escrever o TCC da minha pós-graduação uma monografia de 95 páginas totalmente em inglês o valor desse curso é R$ 1.497 mas você vai ganhar de bônus se entrar nessa próxima turma bônus número 4 se você gosta de ler precisa ler e escutar os clássicos da literatura já pensou que maravilha aprender inglês e ganhar mais cultura com alguns dos livros mais famosos da literatura universal você vai ganhar os e-books e os audiobooks completos dos livros The Little Prince O Pequeno Príncipe Alice in Wonderland Alice no País das Maravilhas e The Adventures of Sherlock Holmes As Aventuras de Sherlock Holmes para você aprender e praticar inglês com os clássicos da literatura sendo que o PDF do livro The Little Prince acompanham todas as traduções coloridas linha a linha para você já começar a ler em inglês tudo isso vale R$ 597 mas você não vai precisar pagar nada para ter acesso a todos esses materiais bônus número 5 você também pode querer ler e entender os livros modernos e atuais mas existem muitas expressões em inglês que às vezes nem no Google a gente encontra com facilidade porque são estruturas que só quem vive o inglês na prática conhece é muito comum você ficar em dúvida quando esbarra numa dessas expressões que ainda não conhece é por isso que eu vou disponibilizar para você um livro digital de 250 páginas feito por mim mesma com 1907 palavras e expressões do livro The Fault in Our Stars A Culpa é das Estrelas com definições em inglês traduções pronúncia e frases de exemplo da obra original para o seu inglês e para o mais alto nível esse livro custa R$ 97 mas hoje você vai levar de presente bônus número 6 é muito importante entender não só o inglês americano mas também o inglês britânico porque além de os Estados Unidos e a Inglaterra serem países com muitas atrações turísticas para se visitar também existem muitas músicas livros filmes e seriados ingleses que fazem parte do nosso dia a dia é por isso que eu vou te dar de bônus o pdf com as transcrições completas do filme Harry Potter and the Philosopher's Stone Harry Potter e a Pedra Filosofal com todas as traduções coloridas linha a linha para você compreender 100% desse que é um dos filmes mais famosos que existe e que tem 2 horas 30 minutos de duração você vai desenvolver o seu listening vocabulário pronúncia britânica e estruturas do inglês enquanto se diverte bônus número 7 desafio 10 semanas esse é o melhor bônus na minha opinião esse é um bônus matador um desafio de 70 dias que é um evento online exclusivo para os alunos em que eles ganham prêmios e bônus de acordo com os desafios que realizam e é aqui que o inglês deles simplesmente decola porque eles conseguem ter ainda mais resultados ao falar e ter contato com o inglês todos os dias de forma extremamente prazerosa divertida e significativa é exatamente aqui que está o segredo do sucesso dos meus alunos porque uma das maiores dificuldades de quem estuda inglês é ter motivação para estudar e eu vou te dar a melhor motivação e esse desafio eu não vendo ele é exclusivo para os meus alunos do grupo fechado e vou dar um bônus incrível exclusivamente para quem realizar a matrícula até as 9 horas da manhã de segunda-feira horário de Brasília um bônus que até hoje eu nunca vi ninguém oferecer vai ser a primeira vez que você compra um curso e leva três porque quem fizer a inscrição até as 9 da manhã de segunda-feira vai ganhar também os meus programas completos de fluência em francês e também em espanhol com acesso vitalício a todos os cursos e você pode escolher por qual idioma você quer começar se quer fazer mais de um ao mesmo tempo ou um de cada vez você vai ter suporte por três anos para concluir os três cursos então se quiser pode fazer um curso por ano depois de aprender inglês é natural querer aprender outros idiomas e esses cursos vão ser matadores para suas viagens e para você decolar na sua carreira profissional e acadêmica daqui a no máximo três anos você vai ser poliglota ao fazer a sua matrícula você vai ter acesso imediato a todos os cursos mas atenção esse bônus exclusivo é só para quem realizar o pagamento até no máximo às nove horas da manhã horário de Brasília porque eu mesma dou todas as aulas então eu não posso estender por muito tempo esse é o meu presente pelo seu comprometimento atenção eu vou dar três bônus extras só para quem realizar a matrícula no primeiro dia se você fizer a sua inscrição na segunda-feira até a meia-noite você vai ganhar bônus número um a gravação das 21 lives das maratonas de inglês com a série The Office com o filme Pretty Woman Uma Linda Mulher e com o seriado The Fresh Prince of Bel-Air Um Maluco no Pedaço com cenas que abordam tanto o inglês formal quanto o inglês coloquial o inglês de negócios e o inglês do dia-a-dia e ainda o inglês americano e o inglês britânico com arquivos para download em PDF áudios em MP3 e vídeos MP4 de todas as cenas estudadas Bônus número 2 Preparação para entrevista de emprego em inglês por telefone e por videochamada não basta ser fluente em inglês também é preciso estar preparado para os diferentes tipos de entrevista do mundo moderno saiba como se preparar para as suas entrevistas de emprego por telefone e entrevistas online como se destacar para ser contratado para o emprego que você deseja cada vez mais os recrutadores estão entrando em contato por telefone ou por videochamada então é preciso se preparar com antecedência para você se sentir confortável e confiante e ter um ótimo desempenho na sua entrevista Bônus número 3 PDF com mais de 200 perguntas frequentes em entrevistas de emprego em inglês com áudio MP3 para download para você praticar o listening mais os desafios de raciocínio lógico mais comuns nesse tipo de entrevista que eles utilizam para testar a capacidade de resolução de problemas dos candidatos mais dicas complementares do que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer em entrevistas de emprego e eu separei os filmes e os seriados que possuem os diálogos e as expressões que você precisa aprender selecionei as cenas que tem o melhor vocabulário e no curso eu analiso as frases e as estruturas minuciosamente para que você consiga compreender qualquer outro filme que você queira assistir em inglês é a combinação desses filmes que vai gerar em você um repertório que permite se comunicar em inglês nas mais variadas situações em até 6 meses por exemplo o filme The Matrix tem uma linguagem mais formal Friends tem uma linguagem mais casual assim você vai adquirir diferentes tipos de linguagem com cenas que se passam no trabalho na escola em família entre amigos em diferentes culturas e classes sociais e com isso você vai ter domínio do idioma e confiança para se comunicar de forma adequada em qualquer situação imagine você daqui a 6 meses interagindo e desfrutando dos mesmos conteúdos com um falante nativo de inglês de qualquer parte do mundo viajando com mais segurança e tranquilidade sem precisar se preocupar com a comunicação e com o deslocamento e aproveitar muito mais as suas viagens participando de entrevistas de emprego em inglês e sendo selecionado para trabalhar em ótimos cargos e é um grande privilégio aprender inglês somente com materiais que você gosta ter aulas exclusivas de pronúncia com todos os MP3 em duas velocidades normal e lenta e poder praticar a fala com os meus próprios áudios pronunciando cada frase em três velocidades receber feedback sobre a sua pronúncia para saber o que está bom e o que pode melhorar além de ter os áudios de cada frase para adicionar no Anki que é o programa de repetição espaçada que nós utilizamos no curso para você memorizar tudo o que estudou nas aulas enfim seu inglês vai explodir em seis meses e você vai poder aproveitar oportunidades que não estão ao alcance de todos mas Renata quanto custa esse curso que vai me dar sucesso absoluto no inglês que vai mudar a minha vida antes de eu falar o preço eu tenho que fazer algumas perguntas quanto custa para você continuar adiando o seu projeto de falar inglês e seguir trabalhando no mesmo emprego ganhando o mesmo salário ou até mesmo continuar desempregado e quanto vale para você não perder mais tempo nem dinheiro com escolas tradicionais e acabar de vez com esse problema de não saber falar inglês quanto vale para você ser promovido e ganhar um salário até 70% maior quanto vale encontrar um método 100% garantido eu imagino que você esteja pensando num valor bem alto e o que eu tenho para dizer é que aprender inglês não é um custo é um investimento um investimento em você na sua família e na sua vida pessoal profissional e acadêmica é um investimento porque vai se pagar muitas vezes ao longo da sua vida vai se pagar quando você não precisar mas fazer vários cursos para tentar aprender inglês vai se pagar quando você for promovido ou conseguir um emprego melhor com salário mais alto e poder fazer viagens para o exterior quando você aproveitar muito mais as suas viagens sem precisar gastar com guias que falam em português quando você ganhar uma bolsa para estudar no exterior quando não precisar esperar que um livro ou um artigo científico seja traduzido e poder consumir conteúdos exclusivos em primeira mão e se você fizesse um curso tradicional você passaria uns 5 anos pagando mensalidades de aproximadamente 350 reais o que dá 21 mil reais e 5 anos da sua vida isso sem contar gastos com matrícula materiais didáticos e transporte então em vez de você gastar 21 mil reais e 5 anos da sua vida tentando aprender você pode alcançar resultados infinitamente melhores no curso de inglês online Renata Valim que é um programa completo de fluência para adultos com um investimento de 3.997 reais mas eu quero fazer algo realmente acessível para a maioria das pessoas então você pode fazer a sua matrícula por 1.997 reais à vista com desconto ou em 12 vezes de 199 reais e 70 centavos o que equivale a apenas 6 reais e 65 centavos por dia e alcançar o seu objetivo de falar inglês em apenas 6 meses e poder desfrutar do inglês em viagens no trabalho e no seu lazer o pagamento pode ser feito com um ou mais cartões de crédito ou com desconto para pagamento à vista se você não tiver cartão de crédito não tem problema porque a plataforma aceita que você use o cartão de outras pessoas então é só explicar para ela que a plataforma é 100% segura e fazer a sua matrícula e logo você vai receber os seus dados de acesso por e-mail muito importante se você estiver em outro país vem aqui em selecionar país no canto superior direito da tela e selecione o país onde você está para que apareçam as formas de pagamento do seu país preste muita atenção agora essa é uma grande oportunidade para você aprender e aprimorar o seu inglês com acompanhamento personalizado sem precisar sair de casa podendo marcar as aulas conforme a sua disponibilidade e poder blindar o seu inglês contra os imprevistos lembre-se existem apenas dois melhores momentos para começar a aprender inglês o primeiro foi um ano atrás e o segundo melhor momento é hoje enquanto alguns adiam outros não até lá pensa no número de pessoas que já vão estar falando inglês e a concorrência aumentando cada vez mais e todas elas em vantagem com relação a você se não começar agora lembre-se que o inglês ainda é considerado um diferencial por isso a diferença exorbitante no salário de quem sabe falar inglês no momento que for uma exigência básica o inglês deixa de representar uma grande oportunidade e passa a ser uma mera obrigação e vai ter que investir no inglês para acabar ganhando o mesmo salário que todo mundo você tem o controle de onde investe o seu dinheiro mas não tem controle sobre quando uma oportunidade imperdível vai surgir na sua vida e pode ser exatamente nesse meio tempo e com a garantia do seu investimento do seu aprendizado ou todo o seu dinheiro de volta em seis meses e mais mil reais como eu já havia explicado o seu risco é zero eu te mostrei aqui todo o caminho mas você tem três opções a primeira opção é ignorar e deixar tudo como tá e não tem problema algum se você tiver totalmente satisfeito com a sua realização pessoal profissional acadêmica e com seus ganhos atualmente a segunda opção você pode tentar fazer tudo sozinho e nesse caso certamente vai perder muito tempo entre acertos e erros nesse mar confuso de informações desencontradas que é a internet e a terceira opção é fazer a sua matrícula e ter o seu sucesso garantido então é isso as matrículas vão até sexta-feira ou enquanto houver vagas o que acontecer primeiro no meu site tem uma lista de espera de pessoas interessadas em uma dessas poucas vagas então se você quer muito entrar nesse grupo fechado eu recomendo que você faça sua matrícula o mais rápido possível para garantir a sua vaga porque se as vagas encerrarem antes do prazo eu não vou ter o que fazer eu simplesmente vou ser obrigada a fechar a turma então a hora é agora nos vemos dentro do programa de fluência para adultos forte abraço e até mais então pessoal agora nós vamos fazer o sorteio deixa eu encerrar aqui o meu compartilhamento e arrumar aqui o meu microfone ok então voltando aqui para nós fazermos o nosso sorteio pessoal viram tudo que contempla esse programa de fluência deixa eu mutar aqui o meu computador ok nós temos acompanhamento suporte aulas individuais aulas em grupo né praticamos todas as habilidades e para quem não ganhar o sorteio e for fazer a matrícula amanhã lembrando que entre as oito e as nove horas da manhã ganham os cursos de francês e espanhol de presente não chamo nem de bônus é um presente no fundo do meu coração porque todos os cursos seguem o mesmo método Renata Valim a mesma metodologia ok então vamos lá vou pegar aqui os nomes de todos vocês para fazer o sorteio vou pegar pelo próprio e-mail ok o e-mail estou copiando aqui já compartilhei a tela para mostrar para vocês para acompanharem ao vivo o sorteio acontecendo deixa eu colocar aqui sortear um nome deixa eu localizar sorteio de números sorteio de nome bem aqui sortear um nome ok criando, colando certo estão todos aqui vou compartilhar minha tela para mostrar present share screen vou compartilhar comigo aparecendo aqui do ladinho nesse formato aqui ok compartilhando a partir de agora pessoal estamos indo para o sorteio boa sorte para vocês good luck fiquem aí e preparado para comentar se vocês forem sorteado aqui ok então nós vamos usar esse sorteador online sorteador.com.br aqui estão os e-mails de vocês que se cadastraram para o sorteio ali no link da ficha que foi mandado junto com o link da live vai ser sorteado um nome vou adicionar aqui uma contagem regressiva é para esse e-mail que vai ser enviado os dados de acesso ok e vamos lá dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três dou-lhe três foi vamos ver five four three two one good luck two and the winner is e o ganhador é alma almane engenheiro arroba hotmail ponto com vamos ver deu um hi um hello um eu aí nos comentários se você estiver aí acompanhando a live porque você foi sorteado para ganhar desse super gente é um super super presente imagine o valor do curso é três mil novecentos e noventa e sete reais se eu analisar ali tudo que ele tem tudo que ele contempla esse é o valor mas para fazer algo acessível para a maioria né das pessoas algo mais concreto palpável eu estou dando dois mil reais de desconto para todos que entrarem então mesmo quem não ganha no sorteio é ganhador também porque dois mil é o valor né do curso de quem entrar então já estou dando dois mil reais de desconto e dois cursos bônus então e aí são aí não não apareceu ainda vamos soltar mais um aqui tem um delay né tem um delay de 30 40 segundos vamos lá comentem almane engenheiro ok tem que dar um hi um hello aqui quem vai ser o sortudo disse o Alexandre acho que não está a pessoa ao vivo até porque esse nome né tem que ver com o nome com aí ó eu imagino Alexandre Neves aqui está presente esse é o seu e-mail então parabéns está presente Alexandre ganhei então pessoal para quem for colega aí do Alexandre a partir de amanhã às 8 horas da manhã na nossa abertura das matrículas vou ficar aqui tirando as dúvidas de vocês mostrando o portal por dentro mostrando como funciona o desafio das semanas que os alunos tem sobre business english até aproveitando já que está aqui ó aqui é a nossa jornada do adulto fluente pessoal quem não assistiu todas as aulas tem que assistir ainda hoje porque vai sair do ar tem materiais aqui disponíveis para download temos aqui olha só os comentários vídeo fantástico estou gostando muito parabéns professor obrigada pelas dicas e ensinamentos já atendei tanto que me frustrei mas sempre fico na vontade de aprender e começar os estudos novamente para isso que existiu o método Renata Valim para quem como eu né é frustrado eu era muito frustrada nos meus estudos de inglês mas eu nunca desisti então aqui os comentários ó pessoal de vocês podem comentar pode ver que eu respondo aqui né curto tem vídeo com os resultados dos alunos tem o material para baixar aqui tem a aula 2 para baixar o pdf mp3 mp4 tem atividade de escuta a aula 3 é uma aula completa com todos os materiais disponíveis para download então esse foi só o nosso workshop vocês pensem né um workshop gratuito tudo isso de valor para vocês imaginem o curso completo pessoal então tem todos os materiais para vocês baixarem aqui no curso completo vocês tem todos os as aulas os materiais né aqui na plataforma é aqui que vocês vão ter os áudios que vocês vão praticar escuta que vão levar vocês a fluência em seis meses né que vão levar a entender um nativo falando rápido é aqui que tem os áudios para vocês treinarem a pronúncia e a fala de vocês com os meus próprios áudios assim como eu fiz durante o workshop que eu enviei todas as falas gravadas em três velocidades normal bem devagar e rápida para vocês treinarem os ouvidos de vocês da forma certa ó para treinar escuta e áudios para praticar a fala são arquivos de áudios gravados por mim de todos os 24 módulos pessoal com esse método vocês não tem como não falar inglês é simplesmente impossível porque vocês tem todos os sentidos aí funcionando certinho vocês escutam né vocês tem a habilidade de escuta vocês não são surdos então vocês ouvem em português vocês também são capazes de ouvir e compreender o inglês vocês falam falam o português vocês tem plenas condições de falar o inglês tem cordas vocais aí tem tudo funcionando certinho então é só estimular o cérebro para usar todo esse aparato que vocês têm da forma certa vou dar um play aqui então aqui nós temos os meus áudios ó para vocês treinarem a pronúncia de todos os áudios isso tem no curso de francês espanhol de inglês e aí eu ensino as estruturas que o watch our head né o que seria o watch o watch é assistir como assim assiste sua cabeça é cuidado com a cabeça para não bater a cabeça ao entrar no carro então é tudo 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 que tem dentro do curso é dentro de contexto todas as situações do dia a dia situações profissionais tem áudios para praticar tem baralhos prontinhos para colocar no Anki com todas as frases que vocês vão aprender nos 24 módulos já com os áudios nativos para vocês treinarem com a audição de vocês e aqui tem as aulas de conversação tem inclusive pessoal as gravações de todas as aulas de conversação anteriores então eu falei sobre sete bônus ali no vídeo que eu apresentei mas na verdade são muitos mais falei aqui só esse ano de 2023 só em 2023 já foram 853 aulas ao vivo né que eu dei aqui para os alunos na verdade é o somatório não foi só esse ano não somando ano passado esse ano eu fui progredindo ok então eu já tenho gravação de 853 aulas em grupo aqui para vocês verem como são essas aulas né e aprenderem até com as turmas anteriores tem business english ó inglês para negócios trabalho carreira tem os bônus que eu falei ó Harry Potter Sherlock Holmes tem tudo aqui pessoal tem maratonas né para quem compra no primeiro dia amanhã tem maratona com 21 dias com uma linda mulher 21 dias com o seriado The Office e muito mais muito mais vou ficar aqui até meia noite falando se eu mostrar tudo para vocês que tem aqui dentro acesso vitalício pessoal aqui eu preciso falar bem claro para vocês o curso ainda por enquanto está com acesso vitalício mas isso é algo que vai vir a mudar então quem entrar nessa turma ainda vai ter acesso vitalício ao curso desafio 10 semanas business english gente desafio 10 semanas business english 70 dias falando inglês para carreira para reuniões para trabalho para negócios para palestras para apresentações networking tudo o que você como profissional precisa para falar inglês com a mesma desenvoltura que você fala português saber como responder estrategicamente a perguntas de entrevistas de emprego tanto para entrar em uma empresa quanto para ser promovido dentro da empresa entrevistas de emprego para cargos de gestão de liderança então tem sempre um quiz para o aluno ouvir a pergunta houve pergunta para vocês terem uma ideia tem inglês americano tem inglês britânico tem várias perguntas vai até 70 então perguntas de entrevistas de emprego perguntas de frases de reuniões enfim tudo o que vocês precisam está aqui dentro e vocês terão suporte pelo whatsapp pessoal suporte pelo whatsapp praticamente 24 horas por dia podem mandar mensagens para tirar as dúvidas a qualquer hora do dia não importa se é sábado domingo feriado não importa vocês mandem as dúvidas e o mais rápido possível vocês vão ter a resposta de vocês eu mesma vou responder ok então por isso que são poucas vagas né pessoal para eu poder dar essa atenção porque o que tem de melhor o que tem de melhor no curso de inglês e nota valente são os resultados dos alunos e de onde é que vem esses resultados dos alunos deixa eu ver tá compartilhando alguma coisa tudo certo ok então pessoal só para conferir se estava tudo certo vocês estavam vendo o portal o curso de espanhol o curso de francês né todos seguem o mesmo método deixa eu abrir também para vocês verem curso de espanhol então assim os alunos falam inglês em seis meses porque eles não ficam com nenhuma dúvida não ficam com nenhuma dúvida eles estão no mesmo dia na mesma hora praticamente eles praticam a fala todos os dias por 180 dias que é seis meses né pessoal então os resultados são reais reais e eu vejo isso todos os dias acontecendo pessoal porque como eu falei né tá acontecendo o desafio o business english meus alunos estão mandando aqui hoje mandando os vídeos falando inglês olha que coisa maravilhosa isso todos os dias eu recebo aqui ó pessoal meus alunos falando inglês sobre business english ó o nosso desafio business english vocês querem isso pra vida de vocês então o curso Renata Valim vai promover isso nós temos aqui ó um grupo pra cada curso o curso de espanhol né os alunos mandam as dúvidas mandam as tarefas o curso de francês aqui ó os alunos recebem feedback de pronúncia o aluno manda o áudio eu escuto o áudio então aqui o aluno da turma 24 ganhou o curso de francês quando fez a matricula no curso de inglês e tá aqui agora em 2023 fazendo francês esse aluno muitos outros que estão nessa turma aqui de francês fizeram o inglês em 2021 fizeram o espanhol em 2022 e agora estão aqui fazendo o francês em 2023 então eu gravo um áudio pra cada aluno dando o feedback de pronúncia como pronunciar qual é o detalhe ali que o aluno tá pronunciando diferente tem as aulas de conversação né que eu vou mandando aqui os links ó o turma acabou semana passada então tô mandando abrindo novas vagas agora tem aqui ó turma 34 os alunos também recebem o link das lives e mandam as tarefas ó mandam a tarefa por áudio ó e os alunos tem mentorias né então eu converso com os alunos a questão da disciplina a questão do foco a questão de como praticar como vai encaixar o inglês na sua rotina ó como prometido risos então nós temos esse esse contato né muito próximo os alunos e eu e aqui está o portal de espanhol o portal de francês o portal do desafio das semanas e é isso pessoal os alunos aqui tem assessoria completa todos os materiais que precisam tem mentorias pra destravar a fala questões psicológicas de timidez questão de dificuldade com a pronúncia dificuldade com a escuta dificuldade com qualquer dificuldade que vocês tenham e parece que é exagero isso né é bom demais pra ser verdade como assim qualquer dificuldade qualquer dificuldade pode ser de gestão do tempo pra conseguir achar tempo pra estudar o inglês eu monto um plano estratégico com os alunos pode ser com relação a pronúncia você vai treinar todos os dias vai receber áudio meu orientando sobre a sua pronúncia e os resultados são muito grandiosos pessoal desde o primeiro dia aqui ó os módulos de francês tem bônus também ó pequeno príncipe checklist ó pessoal checklist vocês sabem exatamente o que vocês tem que fazer a cada semana de cada mês desses seis meses em que vocês vão estar fluentes em inglês em francês em espanhol né então por aqui vocês vão descobrindo todos os módulos e como vocês vão enxergar a fluência em cada um dos idiomas ok pessoal deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento ver se tem alguma dúvida alguma pergunta uma pergunta que eu tenho recebido com frequência é sobre planos corporativos né pra matrículas assim de dez pessoas de uma mesma empresa colegas que querem fazer a matrícula né e aí tem planos corporativos pra ter aulas né sobre business english conversação sobre reuniões temos também né pros alunos que se matricularem com um grupo né de profissionais de dez pessoas né por exemplo dez matrículas cheias ali né mil novecentos e noventa e sete pra cada um seria dezenove mil novecentos e setenta reais fazendo no plano business corporativo né pra um grupo mais mil reais de desconto do que já tá sendo oferecido é daqueles dois mil reais que eu já tô dando pra vocês pessoal mais mil então fica três mil de desconto pro plano corporativo né dez pessoas aí sai as dez matrículas por dezoito mil novecentos e setenta reais ok então amanhã às oito horas da manhã vocês vão receber o link da página de matrículas e vai ter lá matrícula individual e o plano corporativo pra dez pessoas ok e aí é possível fazer a matrícula e entrar pro programa de fluência ser colega do Alexandre aí daqui a seis meses pessoal final do ano em dezembro vocês vão estar falando inglês fluentemente entendendo compreendendo e se comunicando sem nenhuma dificuldade o que vocês acham é assim ó o caminho a rota da fluência nós temos durante o desafio das semanas que é a imersão do curso onde os alunos falam inglês em setenta dias os níveis um, dois e três o nível falcão o nível gavião e o nível águia no nível falcão os alunos aprendem sobre temas do dia a dia é extremamente importante saber falar também da sua rotina diária é falar sobre a questão não só da rotina mas preferências sobre roupas sobre alimentos aquele inglês básico que você precisa né pra tudo na vida no seu dia a dia nas suas viagens nível dois gavião pra falar e entender sobre temas variados aí quando você tá fazendo amizades se conhecendo pessoas falar sobre músicas falar sobre filmes falar sobre esportes falar sobre tudo né trabalho enfim e o nível três águia a águia tá aqui ó pessoal nível três águia a águia é um símbolo muito importante no nosso curso né a águia é o nível três entender e falar sobre temas complexos temas profissionais acadêmicos enfim temas complexos seja uma águia e voe alto com o seu inglês e no desafio business english porque são são dois desafios de setenta dias que contemplam ao longo do programa vocês tem o nível um junior que é aquela pessoa que logo quando entra numa empresa num cargo né na sua carreira é o nível junior claro que muitos aqui tem mais de vinte anos de profissão mas falando inglês na sua carreira você vai ser como um junior né que vai estar começando a falar inglês na sua carreira passando por entrevistas de emprego em inglês sendo aprovado então o nível um junior que você aprende sobre como responder estrategicamente entrevistas de emprego como fazer networking como ampliar a sua rede de contatos em eventos como fazer networking mesmo que você seja uma pessoa tímida e também reuniões dicas pra sua primeira reunião em inglês dicas pra quem já vem participando de reuniões mas não estava conseguindo interagir nas reuniões vai começar a interagir nas reuniões durante esse desafio de setenta dias então pessoal é aquilo que eu falei é o avião da fluência ok então é isso eu quero parabenizar todos vocês por estar aqui a Neita perguntou só cartão de crédito pode ser feito por cartão de crédito pode ser feito por pix né pode ser feito o cartão de crédito em até doze vezes ou a vista né por pix então pode parcelar em até doze vezes pode fazer a vista inclusive pra quem não tem o valor do total né do curso num cartão de crédito pode utilizar vários cartões né pode utilizar vários cartões pra complementar os limites inclusive cartões de terceiros né o cartão do marido o cartão da esposa junto com o seu pra complementar o valor na hora de fazer a compra certo então terá pagamento à vista e à vista tem desconto né mais desconto ainda do que fazendo a prazo no cartão ok então é isso pessoal quero agradecer aqui as mensagens né tanto carinho ok a Neuracy disse ainda não será dessa vez mas fiquei encantada com a sua metodologia material amazing thank you so much e a minha dica pra você é onde está o seu foco né está o seu resultado então foque no inglês siga acompanhando e principalmente organize-se financeiramente pra estar na próxima turma né porque você sozinho vai numa velocidade mas acompanhada com suporte com o material pronto pra você esse resultado vai vir muito rápido é o que eu sempre digo o meu trabalho como professora empresária e coaching de inglês dos meus alunos é fazer com que você não tenha trabalho pra chegar a fluência eu sei que você é muito ocupado muito ocupada e precisa se dedicar ao seu trabalho quase ali integralmente então aqui vocês encontram uma plataforma pronta é justamente pra quem não tem tempo esse é o objetivo do curso Renata Valim do programa de fluência é levar a fluência em seis meses com foco no que precisa de atenção que são as habilidades então os materiais estão ali prontos em todos os idiomas e pessoal é fato pra quem não conhece uma pessoa que fala inglês fluentemente eu conheço os meus alunos centenas de alunos adultos profissionais sem tempo que falam fluente inglês espanhol francês eu fui a primeira a ser transformada por esse método e hoje tá aqui pra quem quiser poder chegar conhecer durante a jornada do adulto fluente em inglês e pra quem quiser esses materiais prontos esse acompanhamento personalizado essa atenção individualizada encontros em grupos individuais tem esse programa completo ok então é isso pessoal muito obrigada pela presença de vocês pela participação de vocês aqui ativamente comigo foi maravilhoso amei essa semana com vocês mandando bastante e-mails lembrete aula 1 aula 2 aula 3 pessoal porque eu sei que a vida é corrida e eu preciso estar ali constantemente mandando mensagens né porque eu sei que vocês precisam ver essas aulas pra que o resultado possa ser concreto na vida de vocês então obrigado pela paciência obrigado pelo carinho obrigado por todas as mensagens ok e nos vemos amanhã às 8 horas da manhã juntos por 3 anos no inglês no espanhol e no francês acesso vitalício né pra toda a vida estaremos juntos no programa de fluência tá ali pra vocês poderem ver e rever as aulas sempre que quiser esse ainda é um bônus do curso beijo pra vocês boa noite domingo e até amanhã bom descanso pra todos e uma ótima uma excelente maravilhosa semana até